Porque, na verdade, ele prometeu uma política nova, mas eu penso que, por influências políticas e não administrativas, ele acabou pecando e está pecando até hoje, porque o administrador não vem para administrar, ele vem para fazer política somente. E é isso que prejudica o nosso país. Fazer política e não fazer administração. Nidinho, eu estava pensando aqui, enquanto você falava, daquela parte que muito também me orgulha de ser seu amigo, daquela parte religiosa que você tem, que eu já vi você em vários momentos, na própria OAB, você levava lá a palavra de Deus na própria OAB, fazia missas, etc. Fala um pouco dessa sua vocação para nós, Nidinho. Na verdade, eu sou um católico apostólico romano praticante. Maravilha. Todos os meus sacramentos foram celebrados na Igreja Matriz de Guarulhos. Igual eu. Frequentei a Igreja Matriz assiduamente, de 1958 até 2016. Fui coroinha na época, fui coroinha na época, culpado e celebrava a missa de costas para a Assembleia, em latim. Maravilha. De 2016 para cá, por problemas da necessidade de uma assistência maior ao meu filho, e para poder também dar o descanso merecido a uma funcionária que nós temos, que é a cuidadora dele e também ajuda a minha filha, a minha esposa, nos afazeres domésticos, ela está conosco há mais de 25 anos. Então, nós entendemos, porque ela tinha que dormir em casa no sábado, para a gente poder ir no domingo na missa de manhã. Então, nós hoje, nós vamos às missas aos sábados, à tarde, às 17 horas, para poder dispensá-la, para ela poder passar o domingo inteiro com a esposa, com a família dela. Muito louvado. Hoje, nós somos católicos, frequentadores da igreja São Judas Tadeu, da Vila Rosália, enfim, nós somos um católico itinerante. Bacana. Porque nós não podemos... Eu me dediquei durante muito tempo à área de liturgia da catedral, enfim, onde tinha a questão da leitura, do comentário, e hoje, infelizmente, não posso fazer mais. Sinto saudade, mas eu tenho certeza absoluta que a religião, ela começa dentro da sua casa. Se você não der assistência dentro da sua casa, está alguma coisa errada. Então, Jesus, com certeza, ele sabe que a minha missão na minha casa é tão forte como a minha missão religiosa de ser católico. E continuo o mesmo católico, fervoroso, confiante em Deus. Porque a oração que eu faço todo dia de manhã é assim, Senhor, não solte da minha mão, porque nada sou sem Ti. Amém. Essa é a minha oração diária. Logo que eu levanto, é a primeira coisa que eu faço. Eu agradeço pelo dia que inicia e coloco a minha vida nas mãos de Deus. Mais um motivo que me deixa feliz é de saber dessas particularidades e dessas coisas em comum que nós temos, né? Aqui na nossa cidade, a gente sempre tem participado de tudo e de todos, né? E o fato de você ter sido coroinha é igual a mim. Só que eu não sou já um fervoroso católico. Eu tenho muita fé, eu tenho alguns santos que eu venero, acredito que Deus está em mim, está em você. Aquela frase, Namastê, indiana, eu sou muito fervoroso nessa frase, eu acho ela linda. Porque os indianos, quando se encontram, eles falam Namastê, que parece que significa, pelo que eu vi, que o Deus que está em mim, saúda o Deus que está em você. Porque cada um tem uma fé maior, outra fé menor e tal. A fé às vezes oscila um pouco também. Mas eu me lembro também que quando eu comecei a frequentar a igreja, até foi pelo fato que você ainda agorou, eu sei, muito namorador e tal. A gente ia na missa até para paquerar mesmo, sabe? Mas aí a gente foi entrando e tal. Aí vem o catecismo, vem a primeira comunhão, né? E coroinha e tal. Então, realmente, eu cresci dentro da igreja. E me lembro com saudade dos momentos que eu fui rezar a hora da Ave Maria, às seis horas da tarde, na rádio Difusora de Guarulhos, que já era lá no Casas André Luiz. Eu ia com o padre Geraldo, o saudoso padre Geraldo, o saudoso padre João Sampaio, outros padres, tinha outros, agora não me lembro o nome, mas muitas vezes fui com eles lá. E é uma pena, outro dia até procurei saber se tinha gravação lá que eu queria ver, né? Pelo menos ouvi minha voz, né? Mas não tem, houve um acervo, destruíram tudo. Muito lamentável. Mas eu trago também na minha trajetória de vida, nesses momentos gostosos, que eu sei que todo guarulhense, né? Ou ter estudado no Capistano, como você estudou, também estudei, no Conselheiro, frequentamos praticamente em momentos diferentes, né? Mas os mesmos locais, né? E agora, com essa convivência nossa também, que nunca se dissipou, né? A gente se encontrar em vários locais públicos, sempre que nos encontramos é aquela alegria, é um bate-papo, é uma discussão, é uma contestação. E estamos juntos, né, Lili? Com certeza. E é isso que nos traz, que nos dá a felicidade e a alegria de viver nessa nossa cidade de Guarulhos, né? Apesar de todos esses problemas que nós temos, né? É, Guarulhos é uma cidade que tem problemas como tantas outras, né? Agora a gente tem a liberdade de falar de Guarulhos, e falar de uma forma até confortável, porque a gente acompanhou o crescimento dessa cidade. Quer dizer, a gente sabe Guarulhos, da Vordom Pedro, onde passava a boiada, onde a boiada passava para poder ir para o matadouro, que era do lado de lá da viaduta, onde a viaduta era uma única pista. Quer dizer, Guarulhos, os animais, eles paravam na porta da igreja, onde tinha os bebedouros de água e tudo mais. Quer dizer, nós somos dessa Guarulhos. A rua José de Andrade também tinha determinadas boiadas que passavam pela rua José de Andrade. A gente morava perto daquela casa onde tinha os dois leões, né? É, exatamente. Ali perto do lado do Matrone. Do Matrone, exato. A família Matrone tradicional ali, tinha um posto de gasolina. Isso. É, maravilha. Tempo bom, né? O seu Januário Matrone. Deixa eu te fazer outra pergunta para ver se você tem algo em comum comigo. Você chegou a cabular aula para comer pastel na pena? Não. Ah, que pena de dizer. Você perdeu um pouco. Mas aí é que dá um negócio. Não, não, não. Se eu tivesse feito isso... Que não veio um alunense que não veio comer pastel na pena. Eu vou falar uma coisa que você com certeza fez. Quando a gente era jovem, terminava os bailes, a gente ia tomar chá de cebola lá no Ceasa. Você foi alguma vez? Então. Já não fui. É da minha juventude. É que não é da sua época. É, Nelsinho. Sempre falaram. Sempre falaram para mim. Até hoje eu nunca fui tomar uma sopa de cebola. Uma delícia, cara. Você viu como é. É que é a idade, né? Ah, o Nelsinho quer falar alguma coisa aqui, o nosso diretor. Pois não, fica bom. Ele conhece a Vila Augusta, não? Ah, conheço. Saudades da Vila Augusta. Qual a recordação da Vila Augusta? Tive o prazer de jogar no Vila Augusta, no esporte clube de Vila Augusta. Joguei ali. Eu era menino, no tempo do Macalé. Macalé era um marchazista, você lembra dele lá? No Macalé, no Vila Augusta, onde o João Federação era ali da região e era o presidente... O que era o nome daquele colégio do estado da Vila Augusta famoso? João o quê? João? Esqueci agora. Esqueci. Eu também esqueci. Esqueci. É do lado do Fracalãs ali, né? É, sim. Perto da casa do saudoso Ribamar. Ribamar, que era a delegacia. Tinha a delegacia. Didi, eu queria aproveitar no programa de te falar que quem me trouxe aqui para essa cidade foi o saudoso Gilmar Lopes. Lembra dele? Claro que lembro. Ele era do Partido Verde, não é isso? Gilmar, sim. E tem uma escola, inclusive, no Jardim Munira, que recebeu o nome dele, Gilmar Lopes. É, tem aqui no Bosque Maia também um teatro ao vivo ali que recebeu o nome dele, mas ninguém utiliza lá. Foi um ferrenho político onde brigou muito pelo Verde aqui na cidade. Gilmar Lopes. E aí E aí